Oi, pessoal! Um abençoado dia para todos e uma beijoca da professora Raquel! Olá, família! A professora Kátia chegou! Hoje vamos conhecer as regiões mais quentes do Brasil! Verdade, professora Raquel! Nós vamos conhecer o Nordeste! Eu amo o Nordeste, pois lá estão as praias mais belas do Brasil! Então, chega de conversa e vem com a gente! Nossa primeira maravilha fica lá em cima, que é o Maranhão! E essa daqui é a Praia de Lençóis! Lençóis? Mas não é esse Lençóis que vocês estão pensando, não! Só tem piscinas naturais e quando chove, enche de água um buraquinho feito com a areia! Eu vou aproveitar que estou aqui em Lençóis e vou brincar um pouquinho na areia! Vou escorregar! Tchau! Também tem as dunas, que parecem montanhas! Agora vamos para outro lugar! Que é o Piauí! E ele fica do lado do Maranhão! É o Parque Nacional Serra da Capivara! Capivara? Eu já vi esse bichinho lá no Rio Pinheiros! Eu não sei se tem capivara lá, mas sei que tem bastante árvores! Ah! E não podem arrancar nenhuma árvore de lá, tá? E muito menos queimar! Os bichinhos agradecem! Ai, Raquel! Me deu uma fome agora! Ai, Kátia! Aqui tem um restaurante muito bom! E lá eles fazem umas comidas maravilhosas! Vamos logo, Raquel, porque eu estou morrendo de fome! Kátia, chegamos! O que você vai querer comer? Com a fome que eu estou, eu quero comer tudo! Calma! Não precisa também assim, né? Nós podemos comer uma carne de sol! Carne de sol? Nós vamos comer a carne sentada no sol! O nome da comida é carne de sol! Essa daqui! Ela é uma carne bem salgadinha! Mas antes do preparo, precisamos deixar de molho para tirar o sal! Depois, vamos cozinhar em uma panela! E para acompanhar, que tal uma mandioca bem cozidinha? Estava uma delícia! Agora, nós vamos conhecer o Ceará! Esse é o parque aquático! Nossa, que vontade de descer nesses toboáguas! E lá vamos nós! Ô, Raquel, você viu o que eu vi? Eu vi, Kátia! Esses são os golfinhos! E é muito natural eles aparecerem por aqui! Ai, gente, eles são muito lindinhos! Vocês também acham? E eles conseguem conversar com nós! Eles são muito simpáticos! Como eles conversam? Através do som que eles fazem! Escutem o som dele, ó! Ouviram? Pois é! Cada animalzinho faz um som! E o golfinho faz esse! Eles gostam de ficar perto de nós! Humanos, sabiam? Não vamos machucar nenhum animalzinho, né, gente? Agora, vamos para Rio Grande do Norte! E eu fiquei sabendo que aqui tem o maior pé de caju do mundo! Eu amo o caju! Agora, vamos conhecer Paraíba? Aqui tem piscinas naturais, Kátia! Vamos nadar com os peixinhos? Ah, só se for agora! Como o nosso Brasil é lindo! E nem precisamos sair daqui para conhecer outros países! Aqui tem tudo! É verdade, Kátia! Aqui, nós temos toda a beleza! O mar é azul! A areia é branquinha! O nosso Nordeste é muito rico! E vamos continuar preservando sem jogar sujeira no chão! Ai, que delícia de passeio! Mas agora, vamos conhecer outro estado! Agora, vamos para Pernambuco! E vocês nem sabem o que tem lá! Boneco de Olinda! As pessoas ficam debaixo e o boneco fica em cima! E o frego também! Ai, Alagoas! Que lugar maravilhoso! Aqui, o mar é bem calminho! E dá para fazer passeio de buggy! Ai, Kel! Valeu a nossa caroninha! Já conseguimos chegar em Sergipe! Olha, Kátia! Esse é o museu! E ele se chama Gente Sergipana! Nossa, que nome legal! E lá dentro tem toda a cultura de Sergipe! Vamos conhecer? Enfim, chegamos na minha Bahia! Na minha terra natal! Puxa gente, que legal! A professora Raquel nasceu aqui, na Bahia! Ah, Raquel! Mostre para nós todos os postos turísticos! Com certeza! Vem comigo! Aqui é a Chapada Diamantina! E quantas montanhas! E quantas montanhas! E cachoeiras também! Nossa! A água da cachoeira é bem gelada, né? É porque as águas correm dentro da mata e não bate sol! Ah! Então é por isso que quando está bem calor, a água da cachoeira fica bem refrescante! Mas o nosso passeio chegou ao fim! Ah! Mas foi tão divertido, não foi, Raquel? Foi muito divertido conhecer a parte nordestina do Brasil! Ah! E eu não vejo a hora de conhecermos outras partes do Brasil também! Então, até a próxima, pessoal! Até a próxima, pessoal! E aí, esperem aí que a professora Raquel tem um recado para vocês! Oi, gente! Vocês estão vendo? Esse daqui é o mapa do Brasil! Agora, vocês vão mostrar para as crianças o mapa do Brasil! E vão contar para elas de onde vocês vieram! E aí... Conte um pouquinho da história de vocês para as crianças! Para elas conhecerem também a história de vocês! Boa ideia, Raquel! Vai ser muito divertida essa atividade! Agora, eu fiquei aqui curiosa para saber em qual região que cada um de vocês nasceram! Me contem depois, tá? Tchau! Tchau! Tchau!